Olá! Olá, Sandrinha! Tudo e você, querida? Tudo bem. Hoje vou falar de um tema que eu sei que você é especialista. Lipeza! Ai, eu adoro uma faxina! É, nós vamos combinar que a gente faz bastante isso, né? Não só exatamente na nossa casa, enfim, mas de uma forma geral. Cada um de um jeito, às vezes de muitos jeitos e às vezes até sem saber. A gente está fazendo umas limpezinhas, está recebendo umas limpezinhas, né? E a gente costuma trazer sempre temas que têm a ver com o nosso corpo, né? Mas como um todo, porque a gente entende claramente que somos um todo. Então, tudo que nos afeta tem a ver com um contexto muito maior, que não é só corpo, não é só ambiente, não é só emoção, mas é tudo, né? Tudo faz parte desse... desse todo que nós somos. Então, essa limpeza, esse tema que a gente trouxe, ele é muito abrangente, né? É. Claro que se a gente vai falar primeiramente, a gente vai falar das coisas básicas, né? Do corpo, da limpeza, da saúde em geral. Aquelas coisas que eu até falo aqui em casa. Vocês aprenderam isso na escola? Eu já ensinei, vocês já aprenderam na escola. Por que que não fazem? Então, assim, quando é pequenininho, faz tudo tão fofinho e bonitinho. Depois, já crescendo os queques. Lava a mão, não sei o quê, sujou, limpa. E, às vezes, quando é pequenininho, até quer fazer, vai mostrar que sabe, né? Depois, começa a não mais querer fazer. Então, às vezes, eu fico aqui dando aula de microbiologia e de patologia para a galera. Para ver se entra alguma informação, assim, vai no susto, né? No susto, exato. Independente disso, é claro, a nossa saúde física do nosso corpo depende, né? De hábitos básicos, de higiene, a gente nem veio falar disso. Mas, coisas que são realmente importantes, né? Importantes que vão alterar, às vezes, situações ou coisas no nosso corpo que a gente nem imagina. Uma das coisas que eu acho interessante, que eu não conhecia, que a primeira vez que eu ouvi foi quando o meu filho era pequenininho, que ele é muito clarinho e tem os olhos, os cílios muito clarinhos, né? Bem lourinho. E aí, a gente levou no oftalmologista, né? Quando eu era pequenininho, para fazer. E ela falou, olha, tem que lavar os cílios. Com o sabonetinho, aquele champuzinho Johnson, né? Isso. Aquele champuzinho que foi criado para as crianças não ficaram com o olho ardendo. E porque aí você vai... Porque junta essas glândulas sebáceas que produzem essa oleosidade e proteção, acabam se acumulando aqui essa gordura e faz uma patologia até nos olhos. Então, achei engraçado e recentemente o meu oftalmologista pediu para eu fazer também. E aí, é isso. Então, são coisas que a gente... Então, a banho, lava o rosto, nananana, nananana, e não vai pensar no detalhe do cílio. Porque a gente acha que ela já lavou o rosto, já fez não sei o quê, e tem que ter um cuidado especial com um detalhezinho, porque naquele lugar está formando uma coisinha que precisa de mais cuidado. Então, é muito interessante, né? Quando pode ser muito específico. É isso. E além do específico do corpo, a gente trazer também para toda a nossa volta, né? Essa questão da limpeza. Traz suspensão. Olha, você está... É, não, você está falando... Eu, como sempre, na hora que você está falando, eu estou viajando, né? Estou só entrando em vários lugares, e é bem incrível isso. Porque falar da higiene do corpo, ela é fundamental, ela é importantíssima. Porque através... Olha, quando a gente falou do tema, na semana passada, da pele e os seus anexos, você lembra que você disse assim, teve um período que eu tomei cinco banhos, eu não consigo ficar suada e colocar uma roupa limpa, né? Então, se a gente for fazer uma... Não é nem analogia, isso é uma verdade, né? É diferente, realmente. É complicado você estar completamente suada, essa pele, essas glândulas ali liberando tudo que nós produzimos, né? Porque é um reflexo, como a gente falou, né? É de dentro pra fora, então a gente está expressando tudo isso. E trazer... Olha a sensação, que não é só a sensação, é real, da limpeza, né? De você estar pronta pra receber aquela outra roupa, pra você continuar o seu dia fazendo o que você vai fazer, né? Nas etapas dos dias, que tem dia que a gente pode transitar por um ou dois, três lugares, e às vezes requer, realmente essa limpeza, né? Então, a limpeza, quando a gente fala de limpeza, limpezas, não só do físico, mas de todos os nossos... Além do nosso corpo físico, os nossos outros corpos, os nossos corpos sutis também, né? Eles estão totalmente interligados, né? Eles estão completamente em trabalho a serviço dessa fisicalidade que está aqui, né? Então, o físico é a última etapa da densidade quando a gente está aqui na Terra. E trazendo nessa... O quanto a gente precisa fazer também essa higiene, essa limpeza nos nossos corpos sutis, pra que a gente consiga transitar mais leve, o mais estéreo possível de toda a bagagem das nossas jornadas anteriores, né? Então, é muito interessante trazer esse tema, né? De vários aspectos de olhar, inclusive a limpeza do nosso próprio ambiente, né? que também está totalmente interligado por onde a gente transita, né? Por onde a gente transita. Não só o ambiente físico que a gente senta pra trabalhar, mas energeticamente o nosso ambiente, né? Inclusive, não só do nosso lar, mas o trabalho também, por onde a gente passa, né? Que a gente sempre traga essa luz, né? Que a gente consiga expressar a nossa luz, né? Expressar o que vem da nossa densidade, da nossa fisicalidade, pro externo, né? Pra gente criar essas camadas e ao ponto disso ser tão verdadeiro, tão puro e tão potente, da gente dar isso para o universo, né? A gente jogar isso para o universo. Que todos que estão pertencentes ao universo recebam, né? Porque, inclusive, essas semanas, né? Que tudo é a depender do dia. Quando a gente olha, né? Às vezes aparece uma informação, principalmente quando a gente está ali dando uma andada pelas redes sociais e vem lá os estudos, porque, assim, isso é um estudo, não foi ninguém que trouxe, ah, eu canalizei isso, não. É um estudo de quanto está a frequência, né? Da Terra. Palavras bem simples da Terra. O que que é que nós estamos emanando? Então, tem semanas que a Terra está levinha, fofinha, fascinada, né? Passou ali todos os produtos, está ali trincando de luz e brilho. Então, está lá na sua potência, né? A gente vê lá a ressonância Schumann lá em cima. E aí, quando a gente presta, não que eu faça muitas conexões com isso, mas, às vezes, vem essa informação. E quando eu sinto que ela vem é porque está realmente traduzindo algo para a gente. E é legal a gente também validar isso, né? Aí tem semana que parece que as coisas estão mais esquisitas, de repente, chega lá uma informação que a frequência da Terra está muito baixa. Nós somos responsáveis por essa, por tudo isso. Eu, você, você que está assistindo, que vai nos assistir, somos nós responsáveis por essas criações, por essas emanações, por essas energias, né? Que a gente emite. Então, você, né, Sam, que tem todo mês e fez o trabalho magnífico, maravilhoso, de limpeza do ambiente que realmente faz muita diferença. Então, a gente podia trazer aí uma das lições, ensinamentos mesmo, para todos reproduzirem por onde transita e que Gaia receba e que a gente viva melhor, né? A gente emanando mais luz, mais luz, mais luz, que a gente faça esse trabalho também de limpar, ressignificar, transformar, né? E fora o trabalho que a gente faz nas nossas meditações, que a gente traz toda essa limpeza energética do campo, não só limpamos, como também trazemos, né, a iluminação, o trabalho iluminação que a gente faz também. Então, nós estamos a serviço, nós estamos trabalhando 24 horas, quando a gente está dormindo, a gente está trabalhando no astral. Então, haja trabalho, né? Haja trabalho. Haja trabalho. E nessas 24 horas, as modulações das frequências que a gente transita, né? Exatamente. Exatamente. E se a gente for comparar, né, de uma forma simples, o nosso dia a dia, a nossa casa, né? A gente vai, a gente acorda, então a gente vai acordar, vai lá, vai lá o rosto, vai escovar os dentes, vai, enfim, tomar banho, né, enfim, fazer aquela higiene inicial, vai para a cozinha, lá tomar o seu café da manhã, ou beber sua água, você já usou um utensílio. Vai ter que limpar aquilo. Se você vai preparar um alimento, você vai limpar, de repente, se for, né, uma coisa que precisa lavar, uma fruta, um vegetal, você vai lavar, vai fazer uma higiene, vai dar limpeza naquilo, né? E depois você vai lavar todos os utensílios que você limpou, usou. E aí, depois você vai, de repente, em algum momento, você vai limpar a poeira que veio do ar. Então, você vai fazendo, se você entra com um sapato em casa que veio sujo da rua, você tira, ou então se suja alguma coisa, você vai limpar. Então, o tempo todo, no seu dia a dia, você vai produzindo aquilo, você vai trazendo de um lugar para o outro. Você vai sujando, vai limpando, vai sujando, vai limpando. Você pode querer fazer ou não, né? Você vai sujar a sua roupa, vai usar, vai lavar. Você pode querer fazer ou não, ok? Isso é outra história. a frequência que você faz, como você faz, é cada um. Agora, trazendo para o mental, né? A gente fala, fazer uma higiene mental. É você limpar tudo aquilo que você está colocando para dentro. E, muitas vezes, a higiene é não sujar. É manter limpo. Né? E tudo bem. Às vezes, você vai fazer lá um negócio, cai tudo, suja, você vai limpar, ok. Mas, se você puder fazer sem sujar, né? Ou sujar o mínimo possível, para dar menos trabalho. Então, quando a gente está mais consciente, mais apto, né? mais habilidoso, a gente, nas nossas atividades do dia a dia, a gente fala, nossa, fiz uma sujeirada aqui, por que você não está prestando atenção? Porque você não tinha habilidade. Então, assim, quando a gente está atento e mais habilidoso, a gente já começa a prestar atenção nessas coisas, assim, cara, para que que eu vou me meter nisso aqui? Porque se eu me meter nisso aqui, depois vai dar um trabalhinho para tirar, né? Para fazer a limpezinha. Então, o que que a gente assiste? O que que a gente ouve? Como a gente se comunica? O que a gente comunica? Né? O que a gente recebe? Em que lugar a gente transita? O que a gente recebe daqueles ambientes? E não, vamos ser fofinhos dizendo que só recebemos e coitadinhos de nós. Não, senhor. Somos agentes também de manifestação de colocar ali. Então, ah, mas então, mas eu sou tão fofo, né? Mas você pensa. Ó, pensa de boca fechada. e cá para nós ainda não chegou aquele momento de só pensar fofura. Porque não tinha que pensar fofura e a gente está batendo asinha, vai embora, não dá nem aqui mais, né? Mas eu anjo. Né, viu? Vai fazer outra coisa em outro lugar. Outras limpezinhas em outra dimensão. Então, o quanto é tão importante estarmos ali sempre atentos. A Karina está fazendo a limpeza. sempre atentos, né? Com essa organização interna nossa de, opa, para que que eu estou pensando isso? Por que que eu estou julgando, né? Por que que eu por que que sempre é assim? Por que que eu sempre vejo dessa forma? Eu posso ver de forma diferente? O que eu trago para o meu campo é o que está em mim. É o que está em mim. E ontem, eu sempre dou exemplo das crianças. Todo dia, todo programa dou exemplo de crianças, né? Porque é a minha vida. Então, estava, eles estavam tomando café da manhã e estava lá e começa aquela confusa e eles começam a competir, né? É, eu, não sei o que, você, não sei o que, é, não, 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 e começa aquela coisa, né? Titiçando a outra, daqui a pouco eu olho e falo assim, qual o ambiente que eu tinha feito com eles uma uma conexão mais cedo, assim, uma coisa mais bonita, mais leve, para trazer uma coisa bonita para o ambiente? Aí eu falei assim, vocês gostaram daquele daquele momento, o que vocês acharam? Ah, não sei, eu falei, bom, mas, vocês não tinham estado num lugar assim, né? Porque, trazia uma descrição de um lugar harmonioso, bonito, ah, sim, mas, o que vocês estão fazendo agora? Está bonito, está harmonioso, assim, aí eu disse, sente, sente, eu falo para eles assim, sente, sente, porque fica naquela treta, né? Dá para cortar com a faca, assim, a nuvem. Aí eu fico assim, só sente, sente se está bom. Muitas vezes, eles dizem que está, porque eles adoram aquela confusão, fica rindo, debochando, eles gostam. Mas, se a gente ficar, se a gente estiver mais consciente, né? Não como uma criança que quer fazer graça, que quer ficar perturbando o irmão, que quer ficar perturbando o coleguinha por diversão, que também é um treinamento que a gente pode ensinar desde cedo, mas se a gente é consciente e está percebendo que não está legal, a gente já pode fazer a diferença, porque muitas vezes, se a gente começa a ficar atento, a gente pode perceber que só de pensar e começar a falar, a gente às vezes está falando e fala assim, cara, eu estou falando isso, mas isso não é legal, não está legal, já não está legal. Então, quando a gente está atento, não quer dizer que a gente não vai fazer, mas a gente pode não fazer, ou pode já ajustar a rota ali. E isso é uma limpeza, isso já é uma limpeza. quando você fala, opa, peraí, deixa, não é Karina que gosta do paninho, passar um paninho, dar um brilho aqui, dar uma polida, ficar tudo brilhando, já aquela programação, aquela emoção, aquela criação que você está fazendo ali, e que você já sabe que não vai ser fofo, depois vai ser uma espalhação de coisa para você arrumar depois. É o teu campo, o ambiente, tudo o que a gente é está reverberado ali, a gente está colocando no nosso ambiente. O nosso ambiente vai ficar pleno, impregnado, preenchido dessa energia. E a gente já sabe, todo mundo já experimentou, chega e fala, nossa, esse lugar está com um ambiente pesado, esse lugar tão bom, tão leve, que gostoso, ficar aqui, que coisa acolhedora. Todo mundo, por quê? O ambiente é, ele se sozinho, só porque eu botei cheirinho nele? Não. É porque tem ali, a gente, a gente, tem a gente, nesse ambiente, tem pessoas, tem a gente fazendo o quê? Pensando, sentindo, emanando. É interessantíssimo, muito lindo o que você está trazendo, porque, nossa, veio muito claro, bom, primeiro que eu já estou limpando aí o que está acontecendo, né? Segundo, que a hora que você acabou de falar, sabe o que me veio? nós que estamos fora do Brasil, né? Então, a gente transita por lugares muito antigos daqui, né? Com muitas histórias e histórias e histórias, né? Historionas. Nossa. E aí, eu me, me veio uma, uma, uma imagem de uma última vez que eu fui visitar um castelo e é muito legal você entrar num castelo do século 12, 13 e hoje a gente está aqui, né? Século 21, 2024, você poder adentrar naquela estrutura que está em pé ainda, que sempre tem hoje um órgão que cuida daquilo, a manutenção. entretanto, aquilo é uma estrutura, mas energeticamente o campo se mantém até hoje. Aquele campo vibracional daquele lugar está lá. E não há uma vez que eu não vá visitar esses lugares que eu já não fico lá, só transmutando, só transmutando. Fico na faxina, fico na limpeza. Então, então aí entra o que você falou, como é que nós estamos para transitar nessas 24 horas do nosso dia? Qual é a frequência que a gente escolhe para passar por esses lugares e distribuir essa luz, assim como você fez o ancoramento na tua casa de uma oração, de uma energia? Foi aquela coisa, aquele bálsamo, né? Então ali ficou impregnado e de repente a molecada começou ali nos baculejos dele e aí você trouxe de novo. E aí? Que frequência vocês querem estar, né? Então isso se torna uma sabedoria depois a gente já ter experimentado essas circunstâncias que não são tão agradáveis, né? Então, assim, nesse papel nosso de limpeza eu cada vez mais sinto que, assim, é uma responsabilidade nossa hoje distribuir essa luz distribuir essas buchinhas com um detergente entregar entregar pra todo mundo ó, é aqui ó, faça da forma que a tua forma não é da minha forma mas você encontra uma forma de fazer essa limpeza os materiais estão aqui faça é com você então é incrível isso incrível, Sam obrigada por ter trazido isso, é muito importante É, e assim como você falou cada um vai fazer da sua forma cada um vai fazer do seu jeitinho existem infinitos múltiplos milhares de jeitos que as pessoas ensinam falam fofos outros nem tanto outros alguns sem trabalho nenhum outros com bastante trabalho tem faxina pra tudo quanto é gosto né com cheirinho sem cheirinho é mas o principal de verdade o principal é aqui dentro começa aqui né eu como você falou né eu faço um trabalho todo mês uma vez por mês um dia no mês um dia normalmente na lua linguante um atendimento de limpeza de ambientes que é a distância energético enfim as pessoas se inscrevem enfim marcam e participam é é fácil né todas as pessoas também recebem é muito lindo tem realmente resultados incríveis tem transformações que acontecem claro que as pessoas colocam ali intenção mas num dado momento eu já faço alguns anos e a partir do momento eu comecei eu senti que as pessoas precisavam de alguma forma participar e não só receber o atendimento né porque a pessoa manda uma mensagem manda o endereço manda o nome das pessoas dos animais pá 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 paga lá é uma contribuição porque é coletivo então fica acessível pra todos e a grande a grande maioria das pessoas nem tá sabendo porque é a gente faz pra nossa casa mas os filhos não sabem o marido não sabe às vezes faz pra casa da mãe como é o meu caso faz pra casa da mãe faz pra casa do pai faz manda pede pra família e algumas dessas pessoas não tão nem sabendo e tá tudo bem né porque o ambiente vai ser cuidado se o eu superior da pessoa escolher receber aquilo vai receber se não tá tudo certo também não tem invasão é sempre no livro arbítrico é mas eu comecei a trazer uma conexão antes do é no início do trabalho e uma depois né pra que a pessoa se conecte ali não no momento que ela quiser pode ser dois dias depois três dias depois a energia a gente sabe que tá ali presente mas quando ela vai se conectar com o trabalho é ela vai ter ela vai colocar a intenção dela porque simplesmente eu disse olha fiz tá feito hein tá tchau é diferente de eu dizer assim olha estou começando aqui e agora e o aqui e agora é o aqui e agora do agora né pode ter sido feito antes de ontem semana passada mês que vem é aqui e agora nesse aqui e agora você intenciona que isso esteja acontecendo você se conecta cada um do seu jeitinho faz toda a diferença faz muita diferença da gente sair do lugar e dizer assim ah faz aí pra mim ah mãe me dá um copo d'água tipo vai lá pegar a comida aparece pronta no prato assim mágica apertou o botão mágica e a mesma coisa acontece com todas essas coisas né tipo ah agora todos os meus problemas vão ser resolvidos ai minha casa agora não vai ter mais problema ai minha família vai ficar harmônica todo mundo feliz se dando bem e eu não tenho nada a ver com isso vou só receber tem sim desculpa lá mas tem sim tem nós todos temos ah mas fulano eu moro com sei lá uma cabeçada uma galera que porra ninguém só fala besteira ok deixa eles lá mas você o que você tá fazendo você tá com a sua luz acesa ou tá com a sua luz apagada você tem lá um quarto e todo mundo dorme junto ah o cara não sei o que nem troca a roupa de cama não sei o que dorme com a roupa da rua você dorme com a sua o seu lençol tá limpinho cara dorme na tua cama aí deixa o cara lá né você cuida das suas coisas você arruma sua gavetinha suas coisas você lava seu copinho então assim nesse lugar que é a nossa casa que é o nosso ambiente que é o nosso trabalho que é a nossa vida como um todo a nossa cidade nosso planeta o nosso passeio você tá inteira você tá cuidando da sua energia tá limpo assim se você não faz você pode receber claro e a gente recebe muito mais do que a gente imagina a gente tá recebendo o tempo todo não sabe mas se você tá conectado você tá fazendo trabalho aquilo é o que tá criando o seu maior receber ainda tá exponencializando o seu receber e tá entregando também pro outro porque aquilo tá espalhando aquilo tá reverberando no teu campo no teu ambiente até mesmo as condutas que a gente vê de transformações de mudanças das pessoas dos animais é fruto do que a gente ancorou né eu no trabalho eu sou um canal que trago eu faço da minha forma ancoro as energias as consciências que trabalham tem uma galera trabalhando junto ajudando mas se a pessoa não mantém se ela não faz a parte dela né se ela não tá apta pra receber ela vai receber um pouquinho mas se ela mantém como a casa como você limpa a casa se você cuida ela vai ficar limpa arrumada por muito mais tempo e se você tocar uma zona amanhã você precisa da outra faxina né tudo é uma escolha né o que é que a gente escolhe hoje qual é a frequência que a gente escolhe nesse dia de hoje aqui e agora pra gente fazer toda essa reorganização essas limpezas essas manutenções que tem coisas que a gente precisa né fazer manutenção o tempo todo tá atento o tempo todo tá atento que a gente abra as nossas antenas né pra captar inclusive para detectar o que é qual é o lixo que a gente tá produzindo exato depois a gente fazer essa reconstrução essa reorganização essa transmutação essa liberação essa emanação essa luz que somos nós em potencial em ação então minha irmã deixa aqui eu acho que é bem legal pra quem sentir de fazer com você a limpeza do ambiente uma vez por mês porque eu já fiz é muito linda é maravilhoso realmente traz uma potência pra aquele ambiente reorganiza né a tudo e a todos então eu acho que é bem legal né Sandrinha você falar as datas que você faz que aí a pessoa já fica atenta é um trabalho você faz todo mês né mas assim eu faço todo mês na na lua minguante então eu não faço eu só vejo ah tá tá chegando a lua minguante vou fazer que é uma época também que a gente né da natureza onde onde é um momento também de você fazer as limpezas fazer as trocas tirar o que não serve colocar o novo né tirar dar espaço pro novo então eu aproveito esse momento energético né esse momento da natureza pra fazer também então toda a lua minguante tiver chegando a lua minguante eu vou postar lá um dia no instagram essa limpeza e aí a pessoa coloca lá só o endereço né o nome das pessoas que moram tiver animazinhos e tem uma contribuição bem bem simples acessível pra que todos possam participar um atendimento coletivo mas eu queria deixar o último toque que é assim a gente vive hoje um momento em que a gente está sendo convidado também a cuidar do nosso planeta né de uma forma no meio ambiente a produzir menos lixo menos embalagens né ainda mais aqui que a gente separa o lixo a gente é uma quantidade bizarra de embalagens de ver todo dia tem um saco cheio de caixa de papel básico não sei o que não sei o que pra descartar nossa como a gente produz ainda lixo coisa inútil coisas embrulhadas e muito muito embrulho né e produz lixo né a gente produz muito lixo se nós tivermos a consciência de cada vez produzir menos lixo né é esse planeta vai estar mais liberado dessa demanda toda né de reciclar de resolver essa coisa do lixo isso é urgente é um trabalho nosso é cada um é cada um fazendo sua escolha diária pra diminuir isso né pra trabalhar isso e em nós quanto lixo eu posso diminuir quanto eu posso parar de produzir lixo dentro de mim de ficar pensando de ficar olhando pro outro e olhando pra ali olhando pra cá e ficar produzindo esse monte de toxina dentro de mim no meu campo energético e emanando para essa nossa casa maior você imagina se todos nós fizermos como lixo de embalagem nós fizemos esse nosso lixo em termos de energia e nós trocarmos a polaridade e emanarmos a nossa colocarmos no nosso campo o que a gente realmente quer viver num ambiente limpo saudável energeticamente o quanto tudo isso vai mudar então fica aqui a reflexão vamos fazer energeticamente no nosso campo na nossa casa no nosso planeta o que a gente pode fazer em todas as áreas está feito está feito acabei de fazer aqui uma faxina uma iluminação exato perfeito perfeito para que a gente consiga manter a frequência da terra elevada diariamente e para a gente receber sempre a luz os presentes e não tudo isso que a gente já falou agora momentos atrás então querida muito obrigada sempre pela sua sabedoria é incrível gratidão viu eu que agradeço a sua companhia também é uma honra essa energia incrível de contribuição de um trabalho grandioso e todos nós aqui ancorando essa energia agradeço a vocês que estão aqui conosco que vão assistir que podem compartilhar também esse vídeo se você fizer se fizer sentido para você se você gostar de achar que pode ser contribuição para alguém também segue aqui o canal compartilha o vídeo se inscreve muitas coisas lindas acontecendo um grande beijo até o próximo final de semana mais 30 minutos com você tchau beijo querida tchau tchau